Dia 15, 15 do 3 de 2024, exatamente agora são 7 horas e 11 minutos, 7 horas e 11 minutos, dia 15 do 3 de 2024, BR-116, acabei de passar ali o campanário, né, o campanário, BR-116, sentido sul, viu gente, sentido sul, então eu quero registrar nessa manhã maravilhosa aí essas imagens bonita, 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 né, mostrar pra vocês aí, atualizando aí BR-116 nesse percurso aqui de campanário, entre campanário, né, e governador Baladares, porque aqui eu creio que tem poucos vídeos, né, que eu já fiz aqui, já vi espaçando aqui, mas não é tanto, né, então nessa manhã maravilhosa agora eu quero registrar pra vocês, atualizar pra vocês, porque vocês merecem, vocês, eu faço tudo com carinho, com amor, com muita, com muita, com muita alegria no meu coração, muito prazer, porque eu, eu penso, eu sinto, eu imagino que eu estou servindo a minha família, essa família maravilhosa que Deus criou neste canal, no YouTube, é Viajando com Alô Você, gente, eu considero vocês tantos, tanto, 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 eu imagino assim, imaginação minha, eu acho que é impossível outra pessoa considerar, ter grande consideração como eu tenho com vocês, porque eu não tenho vocês só como seguidores, eu tenho vocês como família, como companheiro, em todas as áreas, e quando eu faço uma campanha aí, todo mundo me ajuda, quando eu peço uma ajuda aí, orientação, aparece um monte pra me orientar, pra me ajudar, principalmente aí o Santo Figueiredo, ele é o meu orientador, né, quando eu preciso de alguma coisa, ele tá dentro, rapaz, eu admiro, admiro, admiro vocês todos, tá, mas sempre alguns, tem alguns que destacam mais, né, então por isso eu quero agradecer a Deus por essa presença de vocês neste canal, eu quero agradecer a Deus exatamente por Ele me ter colocado no meio de vocês, e agradeço a Ele por ter colocado vocês na minha vida, em geral, viu gente, em geral, tá, sempre tem alguns que destacam mais, né, que tá sempre mais junto comigo, todos os dias, fala todos os dias, no zap, no canal, de toda maneira, mas tem outros, mas todos destacam, mas tem uns que destacam mais, isso aí é verdade, você pode ter 100 filhos, mas sempre tem um, dois ou três ali no meio de 100 que destacam mais do que os outros, isso aí é normal, isso é natural no ser humano, então eu quero agradecer, Senhor Deus, em nome de Jesus, através do Teu Filho Santo, Jesus, que derramou Teu sangue na cruz do Calvário, Pai, eu quero agradecer o Senhor pelo que o Senhor tem feito por mim, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, meu Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, porque as minhas palavras são poucas, são poucas, as minhas palavras não são nada de agradecimento, mas é o que eu tenho para agradecer o Senhor, o Senhor sonda a mente e o coração, o Senhor sabe, o Senhor conhece os meus sentimentos, a forma que eu expresso, essas palavras, porque essas palavras, elas vêm de dentro de mim, elas vêm de dentro da minha alma, de dentro do meu coração, de dentro do meu cérebro, da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, diretamente para o Senhor no trono da graça, então por isso que eu quero glorificar o Teu Santo Nome, por isso que eu quero adorar o Senhor, por isso que eu quero louvar o Teu Santo Nome aqui na terra, enquanto tiver fôlego de vida nesse corpo aqui, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que nos une em torno da Tua presença e em torno do nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, não existe outro Deus, porque a própria palavra do Senhor diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, assim eu confesso com a minha língua, confesso com meus lábios, confesso com a minha mente, confesso com o meu corpo, que só o Senhor é Deus, abençoa o meu Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meus amigos, todos os meus amigos, mas também abençoa os meus inimigos, que os olhos deles sejam abertos para que eles enxergam a luz do Senhor brilhar em mim, que por onde eu passar Senhor, que todos sejam abençoados, onde eu tocar que seja abençoado, aqueles que pedem me orar por eles, aqueles que pedem me interceder com aquela confiança, com aquela fé toda, Senhor, cuida deles, atende as necessidades deles em nome de Jesus, não vire a sua face de mim Senhor, mas que os teus olhos estejam sobre mim, que os teus ouvidos estejam atentos às minhas palavras, para que todos aqueles que pediram para me orar, aqueles que eu prometi de coração de orar por eles, que eles estão enfermos, que estão em dificuldades, aqueles que estão passando por dias difíceis, passando pelo vale, Senhor, esteja com eles, como o Senhor está sempre comigo, essa convicção eu tenho Senhor, que o Senhor está comigo, essa convicção eu tenho que o Senhor me guia pela Tua luz, então assim eu peço Senhor, eu clamo Senhor, interceda ao Senhor, pela vida destes também que pediram, pela vida destes que não tem intimidade com o Senhor ainda, abre os olhos espirituais, abre o coração espiritual dessa pessoa e coloca dentro dele pelo efeito especial da Tua Palavra, para que o Senhor nome seja glorificado pela mente, pelo coração, pelas palavras e pelo seu corpo que adora e exalta o nome do Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos Senhor, porque eles não entendam, eles não entendem o poder, eles não conhecem o poder do Senhor, mas eu posso, eu conheço, eu posso garantir que só o Senhor é Deus, e só o Senhor é o nosso Criador, então assim Pai, eu apresento de Ti todos os problemas, destes que me pediram, todos os meus problemas, perdoa os meus pecados, limpa minha alma, livre de pecar contra Ti, me dá discernimento de espírito e sabedoria que vem da parte do Senhor, para eu entender a Tua Palavra, para que eu possa pregar o Teu Evangelho verdadeiro Senhor, e que essa palavra entra dentro da alma e do coração dessas pessoas, e que eles possam se converter verdadeiramente, para ser salvo em Cristo Jesus, oh Deus, cheio da Tua presença Pai, com certeza e confiança que o Senhor está em mim, eu peço Senhor, ilumina a vida de cada um destes que estão me ouvindo Pai, que a Tua presença vai de encontro agora a estes que estão me ouvindo, que a minha voz seja a Tua voz, e que as minhas palavras sejam as Tuas palavras no coração, na mente e no espírito deles, no poder que há o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, ninguém jamais derramou seu sangue por nós, mas Cristo subiu na cruz do Covário, mesmo sacrificado, ele ainda ora, Pai, perdoa esses homens, eles não sabem o que faz, aleluia, que o sangue do Cordeiro agora esteja lavando o remino e purificando a nossa alma, para que nós sejamos limpos e recebemos aí a presença magnífica do Espírito Santo, porque Deus não mora em casa suja, ele só reside, ele só mora, ele só entra se você abrir a porta e em casa limpar, e essa casa tem que estar limpa, que é o meu corpo, que é o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, então se é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, se é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, se é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, também é morada do Filho que está em nós, aleluia, assim eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, abençoa mais um final de semana, abençoa mais um dia, Pai, que está se iniciando, abençoa o Senhor Jesus, mais um mês que está já pelo meio, já está caminhando para o fim, já está fundando, assim eu entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, socorre no Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto existimos nessa terra. Meus irmãos, aqui, essa ponte aqui, é onde que aconteceu o acidente, mês retrasado, né, aí ó, o ônibus bateu naquela veraneio, né, morreu um monte de gente aí, né, morreu do veraneio, morreu do ônibus, aquele ônibus que vem aí recolhendo passageiros do Novo Cruzeiro, é, Malacaxeta, dessas regiões aí para São Paulo, né, não sei se vocês lembram, inclusive no dia que eu passei aqui, o ônibus estava ali no buraco, ainda eu finalizei um vídeo ali, né, porque tinha um caminhão quebrado, nosso, quebrado ali, e aí a Federal estava ali, encostei rapidinho, o motorista estava lá, aí era até o ônibus lá embaixo, eu chamei para conversar e finalizei o vídeo ali, porque eu tinha que ligar para o meu encarregado, né, e aí eu finalizei o vídeo. Vocês olharem aí mais para trás, o vídeo do mês de janeiro, né, mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, vocês vão ver esse vídeo aí, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais esse dia, e agradecer a vocês por fazer parte dessa família maravilhosa viajando com Alô Você, e tenho todos o meu bom dia, bom dia, Alô Você, Alô Você que está me ligado nesse canal, Alô Você que está sempre nesse canal, por favor, deixa aí o seu like, gente, deixa a sua curtida, primeira coisa que você faz, deixa a curtida que nós precisamos, isso aí eu estou pedindo muito, com muito carinho, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, por favor, esse like, essa curtida, nós precisamos dela, porque eu estou observando, gente, às vezes tem 400, 300 visualizações, mas tem ali 39, 40 curtidas só, então quer dizer, as pessoas estão abrindo o vídeo, estão assistindo, não estão curtindo, por favor, nos ajuda, curtindo, nos ajuda, se inscrevendo, e nos ajuda aí, pode deixar seu comentário, em nome de Jesus, amém? Então eu quero agradecer a vocês, e pedir a vocês, por favor, nos ajuda aí dessa forma, para que nós possamos caminhar junto, e esse canal crescer, porque gente, quanto mais esse canal está crescendo, mais oportunidade eu tenho para ajudar alguém, exatamente, eu faço essas campanhas aí, porque a ajuda é muita gente, não é pouca gente, é muita gente, está precisando de ajuda, inclusive, eu estou ajudando essa família, que hoje, encerrei a campanha antes de ontem, né, hoje é sexta, mas como eu estou viajando, então vou chegar em casa hoje, hoje eu vou finalizar, somar tudo ali, e olhar as necessidades, de prioridade, é claro, da dona Lúcia, né, que ela perdeu o marido aí, o marido, ela infartou, né, gente, infartou, é, tem duas semanas, dia 28 eu comecei essa campanha, na quarta-feira, retrasada, aí eu falei, olha gente, eu vou fazer uma campanha de 15 dias para ajudar essa família, através de um amigo, o Anildo, né, que trabalha com a gente aqui, que pediu para me ajudar, né, ele sabe que a gente está sempre fazendo campanha para ajudar, ele falou, rapaz, eu não tenho dom para essas coisas, mas Deus te deu um dom especial, que é de ajudar as pessoas, por favor, ajuda essa família que eu conheço tanto tempo, já morou perto de mim, mudou para a vitória, chegou lá, deu tudo errado, voltaram, eles são servos de Deus, gente, servos de Deus também passam por dificuldade, meu Deus, passam, porque debaixo dessa nuvem aqui, ó, debaixo desse céu azul que você está vendo aí agora, debaixo desse céu, todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa, todos nós estamos sujeitos a tentações, todos nós estamos sujeitos a falhas, todos nós estamos sujeitos a tudo, só Jesus que não falhou porque ele não tinha pecado, mas nós somos sujeitos, sim, mas como nós estamos sujeitos, e quando alguém cai, nós temos que ir lá e dar a mão para ele levantar, é o que eu estou fazendo com essa família, é o que eu estou fazendo com essa família que ela nem me conhecia, nem me conhecia em nada, e o Anildo pediu essa ajuda, eu ajudei, e ela derreteu, gente, porque ela não esperava que eu ia ajudar ela dessa forma, o Anildo me disse, meu Deus do céu, achei que você ia levar lá uma sacola de arroz, uma sacola de açúcar, um café, eu imaginei isso, mas você foi muito mais além, olha gente, Deus, ele nos dá poder para ir muito mais além, é nós que não valorizamos, Deus nos dá um salário, um emprego, saúde para trabalhar, igual eu trabalho para lá e para cair, não tem nada impedido de eu trabalhar, então gente, isso aí, nossa, gente, essa pista está ruim, tá? Nossa, meu Deus, e olha que você não tem como sair não, tá? É acostamento, é tudo, então a gente tem que só esperar a pancada mesmo aí, né? Perdão aí, mas, mas Deus dá tudo, a saúde dá tudo, e o outro lá está perdendo saúde, está sem saúde, está sem força para trabalhar, está precisando de um empurrão, e nós não ajudar, não, eu não consigo ver essa situação assim, eu não consigo porque o Anildo não mentiu, ele falou que Deus me deu esse dom, e realmente eu me sinto honrado de receber de Deus esse dom, o dom de ajudar, de sacrificar, como Jesus sacrificou sua própria vida, como Jesus sacrificou seu próprio corpo, como Jesus sem pecado nenhum, não devia nada, pagou um preço muito alto, preço de sangue, por mim, por você, na cruz do Calvário, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele já enxergava eu aqui hoje, ajudando essa família, eu tenho certeza absoluta, aleluia, ele já enxergava hoje, eu ajudando aquela família que estava passando fome na beirada da estrada, lá em Medina, no final do ano passado, ou melhor, depois do meio do ano passado, ele já enxergava a Ana Paula lá do Paizão, a irmã dela precisando de ajuda, que o marido se enforcou também lá na rua, já enxergava, já enxergava o Adivaldo precisando de cimento para bater um concreto na casa dele, que não tinha condições, e eu ajudei ele também, ô meu Deus, obrigado Senhor, obrigado Jesus, e ele já enxergava a irmã Ivone, lá da nossa igreja, que está com câncer no quadril há quatro anos e meio, e o médico agora falou que não tem mais jeito, que não sei o que, e ela está toda forte, toda alegre, toda sadia, toda sadia assim gente, espiritualmente, tá, porque o corpo dela está deteriorando, né, os ossos dela, do quadril, a mim parece que estava estourando já nas costas dela, na garganta, mas nós já repreendemos, e eu tenho certeza que isso não estourou mais, porque nós repreendemos no poder que é no sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro tem todo o poder para curar, assarar e libertar ela, e ela crê, ela tem muita fé, ela é serva de Deus, ela tem, ela tem dom de orar, tem dom da palavra, de conhecimento da palavra de Deus, então ela é uma serva de Deus, o corpo dela gente, pode se deteriorar aqui, mas a alma, o espírito, vai estar junto com o Senhor um dia, porque essa garantia ela está buscando agora, essa garantia ela está entregando agora, como eu também estou entregando, como eu estou buscando, e ali eu vou estar lado a lado com o meu Jesus, é Ele que vai abrir as portas do céu e me convidar para entrar, espiritualmente falando, e assim eu quero colocar na Tua presença também Senhor, a vida destes, destes que estão me ouvindo, estes que não tem certeza, estes que não confia, estes que não conhece, quebrando o coração deles pai, porque ontem à noite eu ouvi uma declaração de um seguidor meu, que disse que está buscando na palavra o conhecimento, porque Ele sentiu nas minhas palavras, através de mim, através desse canal, através do Espírito Santo que está usando a mim, e usando esse canal, espiritual, que Ele está no caminho certo, que Ele tem que buscar o conhecimento e a prática da palavra de Deus, porque Jesus um dia na sinagoga pregando, Ele tinha acabado de expulsar dois mil demônios, de dois endemoniados, que estavam dentro do cemitério, aquela coisa toda, e os demônios entraram nos pocos, os pocos caíram do abismo, foi para o confinamento espiritual, e ali Ele tomou o barco e desceu para ajudar, e quando Ele chegou lá, que estava na sinagoga ensinando, e a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus, multidões, onde Ele estava, multidões estavam em sua volta, e hoje não é diferente, hoje nós estamos aí multidões, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Jesus, aquele Jesus que veio e ensinou, e nos orientou a andar na luz, e ali Jesus pregando na sinagoga, veio os seus discípulos, chegaram lá, a sua mãe e seus irmãos desceram da Judéia, desceram para prendê-lo, dizendo que Ele estava esquizofrênico, estava louco, quando eles chegaram na sinagoga, que não tinha jeito de entrar na sinagoga, que estava vomitando gente pelas portas, pelas janelas, um dos seus discípulos disse, mestre, a tua mãe, teus irmãos, tua família quer falar contigo, está ali fora e quer falar contigo, mas na verdade eles foram lá para prender Jesus, e Jesus sabia, sabia, claro que sabia, mas só gente, que Jesus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir, Ele quer que nós exponhamos com palavras, porque quando nós pronunciamos com nossos lábios, com palavras, o inferno inteiro sabe o que você está falando, exatamente, e é isso que Ele quer, que você exponha as suas palavras para que o inferno todo ouça e que veja o poder dEle que tem sobre nós, o poder de Deus tem sobre nós, o inferno vai ver que Deus está sobre mim, que Ele tem poder sobre mim, que Ele tem poder sobre o inferno, é exatamente isso, então por isso que nós temos que confessar, porque o que sai da nossa boca, o inferno pega, agora o que está dentro de nós, só Deus é que sabe, então Jesus espera que você revele, Jesus espera que você confesse, está lá em Romanos 9, 10, 10, 9, a palavra está próxima da tua boca, se você confessar com os teus lábios e crer com o coração que Deus ressuscitou seu filho dos mortos, você será salvo, então você tem que crer, você tem que agir, você tem que praticar, você tem que estar na santidade, e assim confessando, confessando, falando, como eu estou falando com vocês aqui, isso aqui eu estou confessando para vocês, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura, é a palavra que garante a vida eterna através de Jesus Cristo, eu estou confessando para vocês, e é isso, o inferno está ouvindo, e aí o inferno vai levantar, vai, mas aí é que entra a presença de Deus na nossa vida para provar que o inferno não é mais do que nós, que Satanás não é mais do que Deus, porque ele tem poder, tem, mas Deus tem todo o poder, aleluia, o mesmo poder de Satanás que Deus deu para ele lá, ele continua com ele, mas agora só que Deus tem todo o poder, Deus deu o poder para ele e não tirou dele, Deus me dá o poder, mas não tire de mim, agora é eu que jogo fora, é eu que empresto, é eu que tiro, é eu que deixo de lado, é eu, mas Deus nunca vai tirar o poder que ele vai, que ele tem me dado, o poder que ele tem dado para a gente adquirir, para a gente usar aqui na terra, então meus irmãos, ele disse assim, olha Jesus, quando ele esteve aqui na terra, lhes dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, quando Jesus estava falando de serpentes e escorpiões, ele estava falando de demônios, ele estava falando de Satanás, exatamente, é a representação da serpente lá no jardim do Éden, quando a serpente foi domada pelo espírito maligno para enganar a mulher e a mulher levar esse engano até o homem, exatamente, serpente é o primeiro animal usado no jardim do Éden para tentar contra o homem e contra Deus, então por isso que ele disse, olha, lhes dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, porque lá no jardim do Éden, quando Deus chamou a mulher, chamou o homem, chamou a mulher, chamou a serpente, ele disse para a mulher, olha, da mulher nascerá, ela terá dor de parto, ela dará a luz e da mulher nascerá uma semente que esmagará a cabeça da serpente, estava falando, não é totalmente com a serpente animal, estava falando com o que estava dentro da serpente e era Satanás que tinha incorporado na serpente, então por isso que quando Jesus fala serpente, é representação de Satanás que foi feito lá no jardim do Éden, porque agora a sementinha da mulher que é Jesus, que nasceu de uma mulher, que nasceu de Maria, de uma virgem, com o Espírito Santo de Deus, agora ele está esmagando a cabeça da serpente, é por isso que ele falou assim, olha, eis que eu lhes dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, então Jesus homem, a semente da mulher que foi profetizada por Deus através de Adão, através da mulher, lá no jardim do Éden, agora ele estava mais esmagando a cabeça da serpente, por isso que ele falou que nós teríamos poder para pisar a cabeça dela, e nós somos sementinhas também, quando nós aceitamos Jesus, quando nós andamos na presença dele, quando nós nos entregamos a ele, quando nós estamos a serviço do rei, nós temos esse poder para pisar na cabeça da serpente, porque nós nos tornamos uma sementinha da mulher, glória a Deus, aleluia, nós somos uma sementinha da mulher que esmagará a cabeça da serpente cumprindo a palavra do Pai lá no jardim do Éden, gente entendam, por favor, entenda a palavra de Deus, ela se encaixa na nossa vida, ela se encaixa no nosso dia a dia, ela se encaixa no passado, no presente e no futuro, não tem dúvida disso, é só se você não quiser crer, é direito seu, eu creio, eu respeito, mas é direito seu não crer, é direito, mas agora não é correto, porque aquele que crer verá a glória de Deus, agora se você não crer, você não vai ver a glória de Deus, aleluia, é essa a diferença, se você não crer, você não vai ver a glória de Deus, mas aqueles que crerem verão a glória de Deus, é isso que eu estou dizendo, é você servir ou não servir, é você estar dentro da palavra ou você não está dentro da palavra também, é isso que faz a diferença nas nossas vidas, mas porém, eu quero dizer para vocês, se você estiver na palavra de Deus, você não será enganado, você não será derrotado, por mais que você caia, por mais que você se despedaça todo esse corpo, mas o Espírito está pronto para emendar os pedaços e colocar você de pé novamente, porque a palavra de Deus nos garante, o justo pode cair até sete vezes, por que sete? Porque sete é o número da perfeição de Deus, ele trabalhou seis dias e no sétimo descansou, então ele foi perfeito, ele é perfeito, ele continuará sendo perfeito, então o justo pode cair até sete vezes, mas de todas elas, o Deus que ele serve, ó, o Deus que ele serve, se ele serve a satanás, então não serve, né? Não vai funcionar para você, mas se você serve a Deus, o Deus que ele serve, lhe colocará de pé, ó, o justo pode cair até sete vezes, mas de todas elas, o Deus que ele serve, lhe colocará de pé, então nós temos garantia de que se eu cair, Deus vai me colocar de pé, eu posso me despedaçar todo o meu corpo aqui na terra, despedaçar todo, porque esse corpo aqui foi feito da terra e ele está sujeito a tudo aqui na terra, mas agora a minha alma vem do céu, a minha alma vem de Deus, a minha alma vem do Criador e ela foi transformada, lavada e remida no sangue do Cordeiro e assim eu tenho poder para pisar serpentes e escorpiões e assim é onde nós passarmos, se nós invocarmos o nome do Senhor com fé, crendo ele fará, porque ele mesmo diz tudo o que pedires em meu nome, crendo, crendo, né? Tem que crer, claro, se crer verás a glória de Deus, olha aí, crendo o Pai lhe considerar, crendo, tem que ter, tem que ter fé, tem que crer, porque a fé, ela traz à existência aquilo que não existe, exatamente, se não existe cura, através da fé ser curado, se não existe condições de sobreviver, através da fé você vai sobreviver, então é isso que eu quero dizer para vocês, tudo depende da fé, tudo depende tudo depende, tudo depende da fé, tudo depende, tudo depende da fé, tudo depende de Deus e tudo depende de você também, você tem que ter, você tem que ter, é, você tem que ter convicção de que Deus está com você, de que Deus faz e que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Ele está com você, porque Ele esteve aqui na terra para provar para nós, que nós somos capazes de lutar aqui na terra, vencer e ainda morar na eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, é a nossa morada eterna, nós temos que garantir ela em carne, em vida aqui, viu, e assim eu peço para vocês, confia no Senhor e tudo Ele fará, amém, um abraço especial nessa manhã maravilhosa, porque eu, gente, eu começo a sentir a presença de Deus aqui, aleluia, é muito gostoso, é muito maravilhoso, eu não quero mais parar de falar da palavra de Deus, porque enquanto mais eu exponho a palavra de Deus, mas eu fico da presença dEle, porque a palavra é a presença de Deus na minha vida, a palavra é a presença de Deus na sua vida, essa pessoa que me falou ontem, falou, Senhor Geraldo, você me despertou a fé, você me despertou a fé através das suas palavras, através das palavras que você pregue, você está me transformando, hoje eu tenho desejo de ajudar as pessoas, hoje eu tenho desejo de orar, hoje eu tenho desejo de congregar, inclusive eu vou buscar uma igreja aqui para me congregar, para me compartilhar, para me aprender mais e aprender a administrar o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque nós é que administramos Ele, é nós que deixamos Ele agir, é nós que fechamos a porta para Ele, porque lá em Apocalipse está escrito assim, olha, eis que eu bato a porta, aleluia, sem demora venho, eis que eu bato a porta, se você, mas sim gente, olha, se você não quiser abrir também não tem problema, se você abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei contigo e você comigo e em ti farei morada, quer dizer, vai ficar eternamente contigo, se você abrir a porta, agora se você não abrir, não vai entrar, ele vai só bater e dali vai voltar para trás, agora Satanás chega e arromba tudo, arromba a porta, arromba tudo para que, e quer dominar de qualquer maneira, na ignorância e assim, por isso que existe essas guerras aí, um país disputando com o outro, porque não pode, porque pode, porque não pode, então vamos disputar na bomba, vamos disputar no avião, vamos disputar no drone e matando todo mundo e aí mata, paga um preço, gente, isso não é de Deus, é permissão de Deus, mas não é de Deus, tá, é permissão, porque se Deus não quiser também, não permitir, não acontece nada não, mas também, mas não é de Deus, ele só permite, como Satanás viu o Jó aqui na terra e chegou lá e questionou com Deus, ah, eu estava, onde é que você andava, andava pela terra, mas você viu meu servo, já vi, porque Deus já sabia que Satanás já tinha rondado a vida de Jó, já tinha sondado ele, e aí você, pois é, você viu como é que ele é fiel a mim, é senhor, ele é fiel, mas tem riqueza, tem dinheiro, tem nome, tem estátua, tem isso, tem aquilo, tem família bonita, tem família boa, tira tudo para ver se ele vai continuar te adorando, olha, toca, tira tudo que ele tem, mas não toca na vida dele, aleluia, Deus permitiu gente, se Deus não quisesse, Satanás não tinha poder sobre Jó, porque Jó era fiel a Deus, ele desviava do mal, é, Jó desviava do mal, é o que nós temos que fazer hoje, ah, mas tomar uma cervejinha só não faz mal não, fumar um cigarrinho, olha, é problema seu, não sou contra, mas também não sou a favor, eu estou neutro, porque você sabe da verdade, que Deus não mora em casa suja, então se Deus não aprova o vício, como que eu vou estar no vício e dizer que eu estou em santidade, não tem como, não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou você vai odiar um e amar o outro, ou você vai amar o outro e odiar o outro, então você não pode se misturar, você não pode, você tem que limpar e buscar cada vez mais, limpar mais, não sujar, ah, mas eu só tomo uma cervejinha de sábado, mas eu sou crente, sou servo de Deus, não, você não é servo de Deus, você pode ser crente, porque Satanás também é, mas agora servo de Deus não é diferenciado, servo de Deus não mistura, Jó desviava do mal, se tinha alguma coisa errada nessa esquina, que ele passava de largo, passava de longe, para ele não se contaminar, exatamente, se tem uma doença transmissível aqui, muito forte, eu vou passar aqui perto? Não, eu vou passar de longe, por quê? Porque eu não quero ser contaminado por aquela doença, e esse, e essa doença aqui, gente, é a pior delas, que é o pecado, ele contamina, mas contamina e mata, mais do que a Covid-19, exatamente, o pecado mata mais do que a Covid-19, porque se você vê aí, troca de tiros, bandido, polícia, não tem mais respeito de nada, é governo, é tudo, misturou tudo, gente, é permissão de Deus, é permissão de Deus, para que o homem abra os olhos e vê que tem um comando sobre a nossa vida, não é o presidente da república, não é deputado, não é senador, não é eu, não é pastor, não é padre, mas sim, aquele que criou os céus e a terra, ele que comanda, é ele que permite que isso aconteça, ah, mas está morrendo, gente, vai morrer, ele vai permitir, porque ele permitiu que tirasse tudo de Jó, Jó ficou sem nada, ele que era vaidoso, tomava banho no leite, para que nunca tivesse nenhuma mancha na pele, né, agora estava com lepra, a doença vem aonde? Na pele, ou glória, então Deus permitiu que a lepra alcançasse a vida dele, permitiu que o diabo tocasse na riqueza, tirou tudo, 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 até a família, morreu dez filhos de uma vezada só, exatamente, Jó pegou uma alça de dez caixões dos seus filhos, gente, uma noite só, todos estavam reunidos da casa do filho mais velho, veio um raio do céu, estava festejando, e Jó lá orando, intercedendo, ó, é o que eu faço aí de madrugada, orando, intercedendo, e aí às vezes a minha família, né, não vou dizer quem, né, mas decifradamente, está lá fazendo farra, e eu aqui de joelho, orando, clamando, então vamos fazer uma comparação, Jó estava do mesmo jeito, orando, intercedendo, buscando a favor dos filhos, a favor da esposa, a favor assim, ainda veio o tormento, a aprovação, porque isso aí chama aprovação, porque a aprovação vem de Deus, agora a opressão vem de Satanás, então Satanás entrou para oprimir Jó, junto entrou a aprovação de Deus, Deus falou com a prova, não, ele confia em Jó, disse, não, mas tira tudo, mas não toca na vida dele, quer dizer, não mata ele não, mas Deus tem poder para isso, Deus tem poder para dar a vida e tirar a vida, Deus tem poder para proteger a nossa vida, por isso que ele falou com Jó, olha, com satanás, não toca na vida dele, e aí tirou tudo mesmo, tirou a esposa, a esposa dele disse, olha Jó, abandona esse Deus, você morre, é, morre de uma vez, você não está valendo nada, acabou a sua vida, mas não, dentro dele resistia ainda um espírito, dentro ainda tinha um caquinho de telha que coçava a lepra dele, que era a herança da riqueza dele, aleluia, glória a Deus, e aquele caquinho de telha, gente, era o mais importante na vida de Jó, enquanto os amigos vieram para visitar ele, em vez de orar por ele, ele orou para os amigos, e três amigos vieram de longe, de outro estado, de outro país, para visitar ele, era amigo dele, Jó era rico, tinha amizade, é igual o presidente da república, tem amizade com os outros países e tal, mesma coisa, comparação, viu gente, e aí ali chegou ali, em vez de orar para Jó, Jó orou por eles, e eles começaram a criticar Jó, porque é o seu pecado que está fazendo isso, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo, por isso que você está assim, mas Jó não desistiu da sua fé, Jó, ele continuou com a sua fé, perdendo tudo, sem nada, sem nada, 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 mas ele não perdeu a sua fé, e ali ele venceu, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o escravo, perdeu o riqueza, perdeu o nome, perdeu o estado, perdeu os amigos, os amigos ali, e ele ia lá com o caquinho de telha e coçava a lepra, nem os amigos chegou perto, ficou de longe, com a do mau cheiro, aí ele ficou, ele coçando a sua lepra com o caquinho de telha, e aqui o caquinho de telha, gente, tem um grande valor, o caquinho de telha significa o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus estava na apresentação daquele caquinho de telha que estava coçando, e ali ele coçava a sua lepra com o caquinho de telha, e ali como a representação do Espírito Santo, ele estava sendo acolhido pelo Espírito Santo de Deus, então hoje nós temos o Espírito Santo, ele está liberado, Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo Consolador, para que nós não ficássemos só, e está aí conosco, nos fortalecendo, nos protegendo, nos abençoando, e o Espírito Santo de Deus está aí, coçando a nossa lepra, aleluia, enquanto você me abandona, enquanto o outro abandona, enquanto teu pai abandona, enquanto ninguém olha para você, o Espírito Santo de Deus está lá te ajudando, caminhar, empurrando você, de trancos a barrancos, né, aí as pessoas olham aqui, não, coitado Geraldo, coitado fulano, coitado ciclano, ele está mais feliz do que você, porque ele tem a presença do Espírito Santo, e você tem tudo aqui nesse mundo, mas não tem a presença dele, que é a maior riqueza, aleluia, e assim gente, nós temos que buscar, e continuar buscando, porque um dia, nós vamos encontrar lá em cima, agora só tem um detalhe, se você não estiver do mesmo lado, você vai para o outro lado, e aí vai ser só choro, ranger de dente, e mais nada, enquanto do outro lado vai ter só alegria e adoração ao nosso Deus, amém? Um abraço especial para todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que essas palavras penetrem na sua alma, que essas palavras sejam fortalecidas na tua mente, para que você possa praticar o evangelho verdadeiro, e não falso, gente, em nome de Jesus, não negligencie a palavra de Deus, porque aquele que tirar uma vírgula dessa palavra, ele está tirando o direito da sua vida, na árvore da vida, que é Jesus Cristo, e aquele que acrescentar, está acrescentando as pragas do Egito sobre a sua vida, então a promessa é feia, é muito feia espiritualmente falando, então vamos manter a nossa posição em Cristo Jesus, em nome de Jesus, para que nós possamos estar firme e firme através da cruz de Cristo, porque foi lá que ele pagou o preço de sangue por mim e por vocês, amém? Meus irmãos, nós passamos tanto lugar ali, mas eu estou cheio do Espírito Santo, estou sentindo aqui, transpirando aqui, gente, porque ainda não tenho vontade de parar, mas eu quero dizer para vocês, nós passamos aqui agora para Inocenso, agora aqui Matias Lobato, e eu vou parar aqui na padaria do Roberto, a padaria do Roberto aqui é o ponto central, é o ponto vital aqui da gente tomar café, vou parar aqui na padaria do Roberto aqui à esquerda, à direita, e tomar aquele café para me acabar de chegar, né? Então eu quero deixar aí o meu abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Olha gente, eles fizeram festa aí, olha aí os palanques montaram, olha, coisa de última geração, olha, lâmpada pra todo lado, rapaz, o negócio aí ficou bom, hein? Olha, bom pra eles, né? Porque pra mim, festa de rua assim, festa mundana, não tem valor nenhum pra mim, né? Ó, rapaz, fizeram montar uma estrutura aqui, louco, hein? É, se eu não achar lugar pra encostar ali nem café eu vou tomar não, tá gente? Vamos ver se tem lugar pra encostar ali, se tiver, eu encosto, ó, se não tiver, eu vou embora, tá? Olha rapaz, veio até aqui, ó, ah não, tem lugar ali, assim, veio até aqui, olha, o negócio, pegou fogo aí, né? Mas tá bom, é isso aí, né? O povo gosta, o povo curte, né? Deixa aí, vou encostar toda essa carreta aqui, e aí eu vou ali na padaria tomar um café, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês, viu gente? Em nome de Jesus, deixe seu like, deixe sua curtida, comente, não esqueça de se inscrever, por favor, nos ajuda aí, tá gente? Esse canal precisa de você, tá? A verdade é essa, tá bom? Então eu quero deixar o meu carinho aí a todos vocês, e a padaria do Roberto, gente, é logo ali à direita, lá perto daquele carrinho branco, né? Naquela ave lá, ó, a padaria e lanchonete Martins Lobato, tá? Então eu quero deixar aí o meu abraço, o meu carinho especial pra vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês, e que essas palavras de Deus penetrem no seu coração, na sua alma, no teu espírito, e nos leva para a vida eterna, que um dia nós vamos adorar e exaltar esse Deus, em nome de Jesus, amém? Um abraço, hoje, né, sendo aí dia 15 do 3 de 2024, agora são 7 horas e 49 minutos, vou deixar um abraço aí para o meu amigo Ademir Alves, ele é lá de Rio Barbosa, mas porém ele mora em Santa Mara, ele vai aniversariar em dia 19, né, daqui 4 dias, então por isso que eu quero deixar um abraço especial pra ele, que Deus abençoe a vida dele, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e a todos aí, gente, não falei em nome de vocês hoje, porque estava pregando o Evangelho, e a sede do Evangelho está dentro de mim ainda, está caminhando comigo aqui, mas como eu vou tomar café ali, eu tenho que encerrar esse vídeo, né, um vídeo que ficou com 37 minutos só, quase 38 minutos, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, e estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém?